Profissionais que trabalham nesses locais, creches, berçários, escolinhas, têm que ter uma boa formação. Precisam ter cuidados e gostar de crianças. Precisam ter paciência. Precisam ser pessoas extremamente especiais. E na maioria das vezes são. Elas gostam das crianças. Elas vão ser a nossa continuidade do lar. São os cuidadores dos nossos filhos quando eles não estão conosco. Observe se é uma escolinha que troca constantemente de professores. Uma escolinha que de repente não remunera adequadamente esses profissionais. Que faz com que eles fiquem buscando outros empregos. Entre na escola. Visite a escola em momentos onde vocês não são especificamente convidados. Quem não tem o que esconder, não tem porquê proibir a entrada dos pais na escola. Ah, mas hoje a gente tem escolas que mostram tudo no computador, via YouTube, via WhatsApp, via Face, enfim. De qualquer forma, nada como você estar presente e sentir o cuidado que esses profissionais têm com as nossas crianças. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.